Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux Tecnologia e Segurança da Informação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like, já se inscreve no canal, né? Lembrando que é muito importante que você se inscreva no canal, que você dê o like no vídeo, pra que o YouTube espalhe esse tipo de conteúdo pra mais pessoas que estão precisando possam assistir, né? Então, beleza, dito isso, a gente vai estar hoje instalando aqui o EasyPride de uma forma completamente gratuita e sem correr em pirataria, eu já vou explicar como isso é possível, né? Bom, pra quem não sabe, o EasyPride é uma ferramenta pra criação e edição de sprites. Sprites são imagens 2D e tudo mais, que você pode utilizar em jogos e animações e tudo mais. E, enfim, ele serve ali pra você criar pixel art, todo esse tipo de arte 2D que as pessoas geralmente usam em jogos e animações. E ele é uma ferramenta paga, né? Você pode comprar ele ou usar a versão ali de teste, só que ele tem o código fonte aberto porque nem sempre ele foi pago, tá? Ele já teve ali até um determinado ponto de sua existência, ele era completamente livre, gratuito e de código aberto, mas em agosto de 2016 ele passou a ter uma licença proprietária, o que acabou impedindo ali de outras pessoas poderem distribuir os seus executáveis e tudo mais, e passou a ser pago, né? Então, inclusive, eu queria dar só mais uma nota aqui, dar mais uma observação, que é o Librisprite. No momento que isso aconteceu, essa coisa de ele se tornar proprietário e tudo mais, criaram um fork ou criaram uma ramificação do Easyprite, que é o Librisprite. Então, se você gosta de usar códigos livres, gratuitos de código aberto, né? Programas livres, gratuitos de código aberto, você pode estar utilizando o Easyprite ao invés do Librisprite ao invés do Easyprite, mas no vídeo de hoje a gente vai estar falando do Easyprite. Então, primeiramente, eu vou mudar o tema aqui, porque eu odeio usar tema claro, dói meus olhos, eu só quis mostrar ele para você não achar estranho quando você entrar aqui nos sites, né? Sei lá, pela aparência do site está diferente, mas eu vou deixar o tema escuro agora, daqui para frente. Então, é isso aí. O que a gente vai estar fazendo é compilando este código do Easyprite, para gerar, para converter o código dele, que é um texto legível por seres humanos, em uma linguagem que o computador entende, que é a linguagem binária, e assim gerando o executável que a gente pode rodar a nossa máquina. Lembrando que você não pode, você não tem o direito ali, de distribuir esse executável para outras pessoas, em sites e qualquer coisa do tipo, porque você estaria aí violando a licença do Easyprite, tá? Mas você tem total direito de utilizar isso na sua máquina, desde que você não distribua para ninguém. Então, é isso aí, esse aqui é o GitHub do Easyprite, e a gente vai estar seguindo aí as instruções de instalação aqui no install.md. Beleza, abrimos aqui, o que a gente vai precisar fazer, antes de mais nada, é criar um diretório em algum lugar, eu criei dentro da pasta de downloads, eu criei uma pastinha chamada Easyprite, eu vou até renomear ela, tá? Eu vou renomear Easyprite para Easyprite traço, sei lá, vídeo, só para evitar confusões. Ok, CD, Easyprite vídeo. Então, essa aqui é a nossa pastinha, como vocês podem ver, não tem nada nela. Então, a gente vai estar compilando o Easyprite. Vamos lá, deixa eu jogar minha cara em algum outro lugar aqui, que não atrapalhe. Antes de mais nada, você precisa instalar um pacote chamado Git, caso você não tenha instalado, né? Então, você pode fazer isso através do seu gerenciador de pacotes, daí da sua distribuição. No meu caso, eu estou usando o Fedora, então eu vou estar utilizando aí o DNF como meu gerenciador de pacotes, mas se você tiver no Ubuntu, no Art Linux, eu já vou mostrar aí como que funciona. Então, sudo dnf install git. No Fedora, isso aqui vai estar instalando o git. No meu caso, já está instalado, tanto que se eu der Enter, ele vai pedir minha senha. Vou até pausar aqui para botar minha senha. Voltei, coloquei a senha, dou Enter, daí ele vai falar para mim que já está instalado. Ah, eu errei minha senha, tudo bem. Então, não interessa, já está instalado. Mincela, mano. Beleza, limpa a tela. Para vocês, ele vai pedir uma permissão ali para instalar, tudo bem. Se você não instalar qualquer pacote com sua distribuição, você já sabe do que eu estou falando. Você pode fazer o mesmo ali com o Ubuntu. Isso aqui é meu DistroBox. Então, isso aqui é o Ubuntu que está rodando nesse terminal. Você daria um sudo apt install git. Ou, se você quiser, num art linux, que isso aqui é o meu outro DistroBox. Você pode dar um sudo pacman-s git. Então, esses são os comandos. Vou puxar essas janelas, não vou precisar delas. Vou estar utilizando aqui no Fedora. E todas as instruções aqui vão funcionar também para as outras distribuições. E quando tiver alguma alteração de uma para a outra, eu vou deixar aqui bem claro no vídeo. Tá bom? Então, tendo o git instalado, a gente pode vir aqui e clonar o repositório do EasyPride. Vamos clicar aqui. Copiamos. Vamos colar aqui no terminal. Dar um Enter. Daí, o que ele vai fazer é basicamente copiar todo o código-fonte do EasyPride, tudo o que ele precisa para funcionar. E ele vai jogar dentro dessa pasta que a gente criou, dentro de uma pasta chamada EasyPride. Então, beleza. Enquanto isso, a gente vai instalando... Instalando, não. Baixando aqui uma das dependências que a gente vai precisar, que é o Skia. O Skia é uma biblioteca gráfica desenvolvida pelo Google e adaptada aqui pelo próprio EasyPride para funcionar e exibir a interface gráfica de usuário. Do próprio programa. Então, a gente pode vir aqui no pacotes pré-compilados, porque a gente não vai querer compilar mais uma coisa desnecessariamente. Então, a gente clica aqui em pacotes pré-compilados. Aí, vai abrir essa telinha aqui. Aqui, provavelmente, a primeira vez que você clicar, vai estar fechado. Ou se não estiver, tudo bem. Mas, se estiver fechado, você clica em cima. Opa. Clica aqui em assets. Aí, ele vai abrir essa listinha. Você pega a primeira opção, que é para a arquitetura X64 e o Lib C++. Então, você clica nessa primeira opção. Daí, a gente pode vir ali em EasyPride Video. Salvar. Deixa eu abrir aqui o Files, que é o Nautilus. Daí, o que eu vou estar fazendo é abrindo ali a nossa pastinha do EasyPride. Que é isso aqui. Baixou o negócio, ele vai estar aqui assim. Você pode clicar com o botão direito, Extract. Ou você pode usar o comando Unzip, no terminal. Caso você prefira, como é rapidinho aqui, você pode dar um Unzip, Skia, traço de Skia. Que ele vai extrair tudo dentro da pasta chamada Skia. Eu não vou fazer assim. A gente já extraiu aqui graficamente. Então, eu só vou renomear esta parada para Skia. Porque, bom, este tutorial vai fazer desta forma. Então, eu recomendo que você siga desta mesma maneira. Porque, caso contrário, você vai ter que editar aí alguns comandinhos de forma diferente. E pode dar algum erro, né? Se você não tomar o cuidado suficiente. Então, beleza. Vou apagar o Zip, que a gente não precisa mais dele. Daí, a gente volta aqui para o GitHub. A gente pode fechar aqui a página do Skia. Tudo isso aqui, todos esses links aqui nas abas vão estar na descrição aí do vídeo, né? E, beleza. Então, a gente precisa instalar o resto das dependências. Aí, cada sistema operacional, se você está usando o ART, se você está usando o SUS, se você está usando o Fedora, o Ubuntu, o Debian, qualquer um deles vai ter aí. Até MacOS e o Windows, né? Todos eles vão ter instruções específicas para cada sistema aqui nessa parte das dependências. Como eu estou usando o Fedora, eu vou copiar esta linha aqui. Você clica neste botão. Se você estiver no ART, você copia esse. Se você estiver no SUS, você copia esse e assim por diante, tá? Então, beleza. Beleza, vou limpar a tela aqui. Tirar minha cara da frente mais uma vez, né? Botão direito, cola. Dá Enter. Ele vai pedir minha senha. Vou pausar o vídeo para colocar a senha. Digitei minha senha. Vou dar Enter. No meu caso, ele vai falar que está tudo instalado, porque, bom, eu já instalei. Então, no seu caso, ele vai pedir ali autorização para permissão, né? Para instalar os pacotes e tudo mais. Aquela coisa de sempre ali. Quem já usou Linux já está acostumado. Então, limpei a tela. Beleza. Não sei onde eu deixo minha cara. Não sei lá. Vou deixar aqui. Tá. Começou aqui a etapa de compilação, né? Cada sistema operacional, né? O que eu quero dizer é Linux, MacOS e Windows. Cada um deles vai ter uma série de flags diferentes para o CMake. Então, como ele fala aqui, né? O CMake precisa de opções diferentes dependendo da sua plataforma. Então, você pode checar os detalhes aqui do Windows, MacOS e Linux. Nosso caso é Linux. Ele vai jogar a gente lá para baixo na página. Mas ainda é a mesma página. Vai ter aqui detalhes do Linux. Você precisa usar o Slang e Libc++ para compilar o EasyPrint. Lembrando que é por esse motivo que a gente escolheu o Skia Libc++. Então, se você quiser, por algum motivo, escolher outra opção, você vai ter que modificar aqui algumas flags, que são essa daqui e essa daqui. Tá bom? Beleza. Então, a gente pode copiar isso daqui. A gente vai ter que mudar um pouquinho essa parada, porque por algum motivo ele assume que o usuário vai salvar tudo na pasta home.depps, e não é o nosso caso. Eu já vou modificar aqui e vocês vão ver como que é esta modificação. Vamos, teclado. Tá, então a gente vai apagar aqui até a parte do igual, né? Então, vai ser igual, dois pontos, barra, dois pontos, barra, esquia e tal, tal, tal. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Apagar esse Dex, apagar esse Home. Dos pontos, barra, dois pontos, tal, tal, tal. Então, é a mesma coisa aqui. Dez pontos, barra, dois pontos, barra, esquia. Então, é isso. Basicamente, o que isso aqui está fazendo, esse comandão aqui, o que ele está fazendo é, ele está entrando na pasta EasyPride, que foi colocada dentro dessa pasta que a gente está. Posso até abrir com uma outra aba no nosso terminal, para mostrar aqui para vocês. Vou dar um LS, vocês vão ver que tem duas pastas aqui, né? A pasta EasyPride, a pasta Esquia. Esquia é aquele negócio que a gente baixou e, como é, extraiu, né? O arquivo e tudo mais. E o EasyPride é o que a gente clonou aqui do repositório do GitHub. Então, ele está criando, ele está entrando na pasta EasyPride, ele está criando dentro dela uma pasta chamada Build, está entrando nessa pasta que ele criou, chamada Build. Daí, ele está exportando variáveis ali que vão ser usadas pelo compilador. Daí, ele vai estar rodando o CMake com uma série de flags. E esse caminho aqui, né, para a pasta Esquia, que foi o que a gente extraiu, é relativo à pasta Build, não à pasta que a gente está agora. Então, como a gente, dentro dessa pasta, a gente entrou na pasta EasyPride Build, a gente precisa voltar duas pastas para aí entrar na pasta Esquia, né? Então, acho que tomara que tenha ficado claro. Daí, depois dele rodar o CMake, ele vai rodar o Ninja EasyPride para gerar ali os executáveis, né? Então, é isso. Eu vou dar Enter, daí eu vou ter que pausar o vídeo, porque eu já tentei gravar esse vídeo três vezes, com o OBS aberto e tudo mais, e o vídeo ficou, assim, inassistível, porque toda a competição por recursos da máquina, tanto do processo de compilação quanto do OBS, que já é um programa extremamente pesado e lento, né, para os padrões ali do que eu estou acostumado, ele ficou horrível a gravação, não conseguiu nem gravar a tela. Então, eu vou ter que, infelizmente, pausar, eu não gosto desse tipo de coisa, eu prefiro deixar sempre tudo ali, toda a informação no vídeo, mas é isso, vou dar Enter aqui, começar o processo de compilação, aí eu pauso e volto quando terminar, tá bom? Prontinho, acabou aqui a compilação, levou um tempo considerável aí no meu computador, assim, eu não parei para contar, tá? Vocês podem ver aqui por cima do horário e tudo mais, mas assim, eu chuto que não deve ter passado ali de 15 ou 20 minutos, então não se surpreenda se levar esse tempo aí para compilar. Agora a gente, vocês podem, eu acho que também é importante aí ressaltar que vai aparecer uma série de coisas aí durante a compilação, vocês vão achar que são erros e tudo mais, aqui nesse terminal ele não coloriu nem nada do tipo, mas eu lembro que quando eu escrevi o artigo que eu falei ali em agosto do ano passado, eu lembro que tinha cor no terminal, aí quando eu estava compilando, apareciam uns erros ou não, acho que eu estou enganado, mas enfim, isso aqui não são erros, tá? Essas paradas aqui são alertas, são warnings, são coisas ali feitas para o desenvolvedor se atentar e melhorar coisas ali que podem eventualmente dar um problema, mas não são erros de fato, tá bom? Então, a não ser que tenha aparecido uma mensagem escrito erro em vermelho e falando o erro que foi, deu tudo certo. Então, aqui tem 1510 barra 1510, então deu para ver que processamos tudo e é isso. E ele gerou aqui o executável na pasta bin barra azprite. Então, a gente pode verificar isso daqui dando um ls, daí a gente vê que tem aqui um diretório chamado bin, né? E a gente pode entrar nele, dar um ls e ver se tem um azprite. E tem o azprite. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos executar o azprite e ver se ele abre. Ele abriu aqui no meu outro monitor por algum motivo e pronto, esse aqui é o azprite, tá bom? Ele é a versão ali que a gente baixou ali do repositório do código fonte, então é natural que ele venha aqui com traço dev, né? Porque ele é uma versão de desenvolvimento e você pode verificar as versões tudo certinho clicando aqui em help, vindo em about e vendo aqui, né? Que é v1.x traço dev. e é isso aí. Esse programa feio aqui é o azprite e no próximo vídeo eu vou estar ensinando a instalar temas nele, tá bom? Eu vou pegar uns dois ou três temas aí e eu posso até mostrar aqui como que... Vou dar um exemplo na prática, tá? Eu já tinha ele instalado no meu sistema. É o mesmo programa, tá? Só muda a versão, ó. São dois diferentes, ó. Você pega aqui, ó. Isso aqui é a versão 1.2.39-dev, isso aqui é a versão 1.x traço dev. Eles compartilham ali a mesma pasta de temas, né? Do que eu descobri nos últimos testes, então a gente pode vir aqui em preferências. Se meu computador não travar, não sei o que travou aqui. Acho que o azprite travou. Não. Tá funcionando. Acho que meu mouse que bugou. Não, o azprite tá dando umas travadinhas. Tomara que o OBS esteja funcionando, tá? Vamos lá. Então, o tema padrão é esse daqui. Uau! Não tinha reparado que nesse daqui vinha um tema escuro. Vamos ver como que ele é? Interessante. Mas eu prefiro esse daqui que eu instalei. Ele não vem por padrão, tá? Por padrão, aparentemente, vem só esses dois temas. Esse primeiro aqui é o meu favorito. E ele vem todo bugado aqui, né? Você clica em ajustar a escala, para ele ajustar ali a densidade de pixels. E é assim que ele fica, tá bom? Então eu vou dar OK. E esse aqui é o azprite com um dos temas. O meu tema favorito. Por algum motivo aqui ficou minúsculo. Aquele menu em específico. Mas é isso. Vamos ver se eu fechar e rodar ele de novo. Corrige esse problema. Ah, corrigiu. Então, é isso aí. Eu acho que quando eu abri os dois, ao mesmo tempo, deu algum errinho. Tomara que o OBS não esteja travando, igual ele travou das outras vezes. Porque as outras vezes eu estava rodando o OBS, enquanto estava rolando a compilação do programa. Então, é isso aí, rapaziada. No próximo vídeo eu vou estar ensinando a instalar os temas, né? Tomara que você tenha gostado. Se eu te ajudei a economizar os 20 dólares, que é o preço ali da licença do EasyPrice, já deixa aí seu like. Já se inscreve aqui no canal, porque como eu disse, é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Caso contrário, um monte de pessoas vão deixar de ter acesso a esse tipo de conteúdo que elas podem se interessar, né? Então, se te ajudou, me ajude a ajudar outras pessoas. Então, se inscreve no canal, dá like, compartilha e comenta aí sugestões de outros programas que você gostaria que eu fizesse algum tutorial compilando eles, instalando eles, só não me peçam nada relacionado à pirataria, porque aí vai me complicar, né? Então, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Falou? Fechou? Falou?